Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês essa conta, tá? Que essa conta é minha, certo? Então, cara, ó, deixa o like, mano, o like é muito importante, deixa o like, se inscreve no canal, e mano, você que tem interesse nessa conta, gostar dela, quiser negociar, cara, me chama no Instagram, tá bom? Não vou deixar preço nenhum, nem nada nesse vídeo, não vou responder nenhum comentário a respeito de preço, tá bom? Se você quiser saber, tem interesse dessa conta, me chama no Instagram, certo? E mano, assiste até o final, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo, entendeu? Então assiste até o final, que eu vou começar pelo cofre, ó, vou começar pelo cofre, deixa eu ver aqui umas roupas raras, tipo esse passe aqui, mano, tá mostrando esse passe aqui pra vocês, cara. Mano, se eu não me engano, esse aqui é o quinto, acho que é o quinto passe, foi um dos meus primeiros passe de elite, cara, vou mostrar aqui só os passes logo pra vocês, vou mostrar aqui de início aqui, ó, esse pacote aqui, se eu não me engano, é o primeiro ouro royale, essa roupa aqui é a do samurai, você ganha ela no resgata no cubo mágico, essa aqui, se eu não me engano, ela tá no cubo mágico, mas eu peguei no sorte royale, pacote da marionete, Mano, muito skin foda, velho, esse aqui é o passe que deram de graça, acho que todo mundo tem esse passe, cara, tem o pacote smoke, mano, acho que um dos pacotes mais massa desse jogo é esse pacote aqui, velho, que pacote foda pra caralho, tem essa incubadora aqui, ó, mano, muita roupa tá mostrando aqui assim, ó, de um por um mesmo, ó, pra vocês aí, ó, que se eu for mostrar de skin pra skin, cara, vai ficar um vídeo bem longo, então eu tô mostrando aqui pra vocês, não vou colocar nenhuma música de fundo não, ó, certo? Tô mostrando aqui, ó, tudo direitinho aqui, ó, capa de mestre, não, isso aqui não pode, pode ser mestre, mano, essa porta aqui é muito gemada, rapaziada, muito gemada mesmo, certo? Então, é o que eu falei, se você tiver interesses nela, me chama lá no Instagram, que a gente pode tá negociando, entendeu? Eu falo o preço lá pra vocês, então me segue lá logo, o link tá na descrição aí, mano, essa conta aqui é muito foda, rapaziada, muito foda mesmo. Então já deixa o like aí, mano, vou passar aqui bem rápido, porque eu vou mostrar tudo nessa conta aqui, ó, essas roupas aqui, mano, é tudo roupa antiga, entendeu? Roupa antiga. Como se é um boot raiz, ó, ter a primeira briga de ouro, hahaha. Briga de mestre que é bom, nós não tem, porque nós é ruim. Tá aqui, mano, você quer só as roupinhas simples? Vou mostrar aqui, ó. Mano, se você gosta de fazer, tipo assim, montar umas skins legal, mano, essa conta aqui é muito boa, porque, mano, tem várias skins, dá pra você fazer vários tipos de roupa, entendeu? Fazer umas montagenzinhas de roupa, umas combinações bem legais, mano. Esse calçadinho aí, se lembra, foi de um código da Garena. Só quem é raiz se lembra desse calçadinho aí, ó. Cinelinha da praia. Esse sapato que eu uso muito pra fazer combinação, cara, ele é um demais só de fazer combinação. E esse aqui, mano, ó, também foi do código também. E, cara, tem um dois top criminal, tá bom? E tem essa roupinha aqui. Esse top criminal aqui é mais massa, entendeu? Aqui, em outros, eu tenho aqui pouca coisa. Então, eu vou tá mostrando aqui agora o cofre feminino, tá, pra vocês. Deixa eu ver, cadê minha Kelly? E só tem dois personagens que tá level máximo nessa conta. Até bugou tudo aqui. Peraí que eu já volto. Tropa, já voltei aqui, mano. Vou tá mostrando aqui as roupas femininas, tá bom? Ó. Começar aqui pro chapéu. Eu já comecei, quer dizer, né? Então, mano, eu também tenho muita roupa feminina, velho. Não sei porquê. E eu uso só as vezes mesmo pra essas roupas femininas. Que eu não gosto muito. Sinceramente. Mas, tipo assim, sem machismo, entendeu? Porque só gosto de usar meu Hayato. Vou passar aqui, mano. Mano, essa conta aqui é muito gemada, rapaziada. Ó, esse aqui é o diamante Royale que tava aqui. Antes desse agora tinha um diamante Royale. Essa blusinha aqui, mano. Eu uso ela pra caraca. Eu tô jogando com esse machismo, né? Esse aqui é do quinto passe. A gente mexe da oitava temporada. Da décima. Esse aqui é foda também. Só que só tem uma blusinha que eu ganho na sorte. E tem essas aqui, ó. Aí, mano. Esse aqui é o pescal, sabe? Essa saiazinha. Tô mostrando aqui tudo. Comenta aí que é a angelical, né? Que todo mundo ganhou. Claro, angelical. Os sapatos tem esses. Os sapatos ainda querem. Nossa, mas muita coisa, rapaziada. E tem a panda. Tem anjinho. Tem a roupa do anjinho. Tem o top criminal que eu já mostrei. E tem essa skin aqui. E, rapaziada, tá com cinco minutos de vídeo, mano. O vídeo vai ficar longão. Vou mostrar aqui a minha coleção pra vocês aqui, rapidão, ó. Esses aqui são... Mano, acho que esse aqui é da quinta... O banner de diamante. Da quinta temporada. Mano... Tem... Cadê o da... Da sétima. Mano, tinha o da sexta, velho. Que eu peguei na sexta. Acho que o da sexta é esse. Se eu não me engano. Aí tem esse aqui de mestre da oitava. Mano, tem vários... Olha isso, cara. Tem muito. E avatar. O que eu mais usei é esse aqui, mano. Esse aqui é um dos avatars mais foda. Mochila. Deixa eu mostrar aqui as mochilas que eu tenho aqui. Não é essa, mano. Essa aqui é a do quinto passe. Eu também uso muito a Esfotec pra ela. Olha que as mochilas foda pra caralho, mano. Esse aqui é só esse skin de mochila aqui. Mas eu não uso essa skin de mochila aqui. Eu uso ela também. Mano, eu tenho um pouco caixa de loot, mano. É. Tenho um pouco caixa de loot. Para de chamar eu, pelo amor de Deus. Esse aqui é um dos mais antigos. Caixa de loot. Ah, paraquedas eu não vou mostrar como o paraquedas é o padrão. Prancha. Eu uso essa prancha de queda ceifador. É a primeira prancha que chegou no jogo, tá bom? De skin de prancha. É a do ceifador. Se você é antigo, você vai se lembrar disso. Mano, tem várias pranchas legais aqui. Mas eu não gosto. Para mim, eu só uso aquela do ceifador. Essa aqui, se eu não me engano. Essa mercenária aqui. Acho que era do passe. Mas tinha uma prancha aí, mano. Que estava... Digamos, na incubadora, parece. Acho que era incubadora. E skin de arma. Eu quero mostrar as skins de arma para vocês aqui. De M4. Tem um 4 skin de M4. 2 skin da WM. Uma da M10-14, que é a 12. 3 skin da K47. É, mano. Permanente, claro, né? Tem um 4 skin da UMP. Essa aqui não é permanente, mas é massa essa skin. M14. Mano, eu nunca usei essa arma na vida, velho. Tem um 3 skin da SCA. Uma... Duas da VSS. Uma da Grossa, que eu peguei agora. Eu não gosto de usar a Grossa, simplesmente. Eu acho o disparo dela lento. SKS eu tenho duas, só que eu não uso. Uma arma que eu mais utilizo na ranqueada, mano. Essa Rambon aqui, velho. Ela é muito apelona, mano. Vocês não têm noção disso. Skin do Lança. Tem um S-skin da FAMAS, que é foda pra caralho, mano. Esse skin aqui está louco. E esse skin aqui da XM8. Só que eu estou usando essa aqui. E tem um 3 skin da SPAS-12. Duas da Rambon. M60. Manda aí em 94. Mano, skin de granada. Eu tenho muito skin de granada, velho. Essa coisa que tem equipada aqui. E tem duas skins de gelo. Só que eu estou usando essa aqui mesmo de agora. Veículos. Eu tenho essas duas motinhas aqui. E motes, cara. Mano, acho que eu tenho uns 15. Não sei. Deixa eu contar aqui. Tem um E. Não, vou contar aqui. Esse. Esse, esse, esse. Está passando aqui para vocês. Para vocês verem. Pronto, mano. Se eu não me engano, acho que eu tenho uns 16 emojis. Ou é 15. Eu não sei. Então, galera. Se você tem interesse nessa conta, mano. Ó. Só para lembrar que o meu foco aqui em toda temporada é... Abate solo, mano. Então, eu estou focando mais em abate solo. Está 2,0 de aqui de cadê. Rapaziada. Estou com pouca vitória. Estou com 19 vitórias. E meu foco sempre é abate solo. Entendeu? Por isso que eu não foco muito em pegar mestre. Então, rapaziada. Se você se interessou por essa conta, cara. Me chama no Instagram, mano. Que nós vamos trocar uma ideia lá. Eu vou falar a respeito dessa conta para você. Mas você já viu a conta bem direitinho. Mostrei o básico. Entendeu? Deixa o like aí, mano. Que tamo junto é nóis. Tchau. Tchau.